Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Abra a palavra de Deus na epístola de Tiago. Tiago, chegando lá para o finalzinho do Novo Testamento, depois de Hebreus. Tiago, a gente sempre lembra, que Tiago é um escritor, vamos dizer assim, prático. Ele não entra em questões doutrinárias, ele é muito objetivo, muito prático em relação às coisas da vida cristã. E Tiago, então, vai começar, vamos dizer assim, depois da apresentação, de se identificar. Ele vai falar das provações que nós enfrentamos. Como enfrentar as provações. Depois ele fala de como enfrentar as tentações. Não vou entrar hoje nessa questão. Que são coisas totalmente diferentes. Provação e tentação. Mas aí a gente vai ver essa questão outro dia. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 2, em diante, diz assim. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Muito bem. Eu gosto muito da história de um ouvido. Eu gosto muito da história de um Ourives, que ele estava apurando a prata no seu cadinho, a prata no fogo, derretendo, apurando a prata. E alguém perguntou assim, até você sabe a hora de tirar do fogo a prata, isto é, já apurou. Você sabe qual é o momento certo da permanência da prata derretida no fogo ali, sendo apurada? Ele diz, sei. Qual é? Quando eu olho e vejo a minha imagem refletida na prata. Eu achei interessante isso, irmãos. Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 29, diz que Deus nos trata, isto é, ele age na nossa vida até ver. E esse é o objetivo, o plano de Deus, o propósito de Deus, a imagem de Cristo refletida na nossa vida. Isto é, quando eu, na minha vida cristã, estou refletindo a imagem de Jesus. Então, eu preciso entender a ação de Deus na minha vida, trabalhando, o trabalho de Deus na minha vida, para me tornar a imagem do seu filho Jesus Cristo. Parecidos com Jesus. Então, Tiago, irmão de Jesus, servo de Deus, então ele fala, ele vai descrevendo a questão das provações e a questão das tentações. Então, mostrando de um modo prático como enfrentar. E a primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, e que está aí à vista, né? Está bem visível, assim, saltando aos olhos, que nós devemos enfrentar as provações com alegria. Como é que chega isso a você, né? Olha, meus irmãos, verso 2, tenham por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Parece meio estranho isso, não é? Alegria por estar passando por provações? Olha, tenham por motivo de grande. Não é pequena, não. Grande alegria, o passar de, por algumas não. Por, olha só, várias, isto é, muitas, ou todo tipo de provação. Então, é um negócio assim, não é nada de sadomasoquismo aqui, irmãos. Não é ser, gostar de sofrer, eu quero sofrer, eu quero... Não, não é ter complexo de martírio. Não é aquele sentimento de necessidade de eu ser punido, que às vezes as pessoas, por causa de culpa, elas sentem necessidade de serem punidas. Aqui não é nada de irônico, de piada. Olha, o que Tiago está dizendo é que eu preciso ter uma visão espiritual do que está acontecendo comigo. Isto é, do fato de eu estar enfrentando várias provações. A vida cristã, irmãos, não é um mar de rosas. A gente já está sempre batendo nessa tecla aqui, não é? Nós não estamos num parque de diversão. Nós estamos de férias. A vida cristã, irmãos, é um campo de batalha, todos os dias. Irmãos, todos os dias. Eu gosto muito de um hino que fala assim, vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Não tem um negócio assim? Não é? Me resgata. É isso mesmo? Todos os dias, só para te adorar. Um resgate. Nós precisamos disso, irmãos. Nós enfrentamos lutas e dificuldades todos os dias. Nós vivemos numa batalha espiritual. Nós precisamos ter a visão espiritual da vida. Isto é, especialmente da nossa própria vida. O que eu estou passando? Por quê? O que Deus quer comigo? Eu tenho que ter essa ideia, essa certeza, essa convicção que Deus quer me fazer a imagem do Seu Filho Jesus. E para fazer isso, irmãos, é preciso passar por provações. e não poucas, como diz Tiago, muitas, várias provações para alcançarmos aquele alvo que Deus deseja para nós. Então, é essa visão espiritual que nós precisamos ter. Porque, às vezes, irmãos, nós, assim, na nossa visão, nossa visão é muito, assim, localizada, pontual, ali. Deus, Ele está vendo a nossa vida toda. Deus, Ele está trabalhando a nossa vida, porque Ele tem objetivo, Ele está vendo o nosso nascimento e Ele vê a nossa morte. E Ele vê após a morte. Então, Ele sabe exatamente como nos tratar. Irmãos, Deus nos trata individualmente. O nosso relacionamento com Deus é individual. É muito importante nós entendermos isso, irmãos. Que Deus, a nossa vida aqui é passageira, nós somos peregrinos. Então, Deus está nos preparando, irmãos. Para quê? Deus nos criou para a vida eterna, irmãos. Mas a nossa mente humana, né, carnal, a gente se fixa muito aqui e agora. Todos nós, irmãos. Mas a visão de Deus é diferente, queridos. a visão de Deus é diferente. Então, eu lembro de Azaf, nós estamos chegando aí no livro de Salmos, estamos passando no livro de Salmos, na leitura da Bíblia toda durante esses dois anos. E Azaf, no Salmo 73, que você conhece bem a história dele, ele quase caiu, né? A gente sempre está mencionando isso. Azaf, por quê? Ele começou a olhar para a vida dos outros. Por que que eu passo aqui provações, uma perrengue danada, e eu que estou buscando a Deus, eu que estou, né, procurando ser honesto, justo, enfim, e passa um perrengue. mas as pessoas que blasfemam de Deus, os ímpios, estão numa boa vida, só na churrascada, só naqueles passeios, e tal, olha só a vida deles, que boa, e eu aqui, na maior perrengue. ele entrou em crise, e aí diz o Salmo, que ele quase caiu, ele chegou à beira do abismo, porque estava olhando a vida dos outros. E aí, quando ele entra no santuário, que ele, as escamas, a venda cai, e uma das coisas que ele diz, irmãos, eu vi o fim deles, eu enxerguei o fim deles, como é que vai ser o fim? Então, Deus, ele vê a nossa vida como um todo, queridos, e ele sabe o que é melhor para nós. Então, ele está nos preparando para a vida eterna. Mas, pastor, essa alegria é difícil, a gente ter essa alegria na hora da luta, da dificuldade, das provações, das aflições, neste mundo. Eu sei que é difícil, mas se a gente tiver essa visão, vai ser muito mais fácil. É como é como a dor da grávida que está para dar à luz, lógico, em parto normal, não em cesariana, porque aí não tem dor. Mas, aquela mulher que está ali na luta, e eu acompanhei o nascimento dos dois, do Timóteo e do Davi, irmãos, a coisa é meio feia. Quem assistiu aqui? Alguém assistiu? Assistiu, não é? Irmão, o negócio não é bonito não, irmãos. Eu sei que tem parto mais fácil, tem parto mais difícil, não é? mas olha, o negócio, eu assim, graças a Deus que eu sou homem, não é? Graças a Deus, porque eu vi, quase senti, não dá para sentir não, as dores da minha esposa, ali naquele momento, não é? E a enfermeira em cima dela assim, empurrando o bebê para nascer e tal, aquele negócio todo, irmãos, e o médico ali e tal, enfim, é uma dor que você passa, no caso a mulher, olha a visão da alegria que ela vai ter, então, ela passa aquela dor pensando assim, daqui a pouquinho eu vou estar com essa criança nos braços, ainda com o cordão umbilical, eu vou estar com o meu neném, com a minha filha, o meu filho nos braços, e que alegria, não é irmão? às vezes, tem até no YouTube aí, os partos, então, outro dia eu vi um parto dentro d'água, debaixo d'água, tem esse negócio também, então, é interessante, a alegria da mãe, gente, quando a criança nasce, então, é algo maravilhoso, é muito importante, a gente entender isso, então, veja bem, Mateus 5,12, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas, que vieram antes de vocês, Jesus está falando ali no sermão do monte, das bem-aventuranças, então, alegrem-se, exultem, porque é grande o galardão de vocês, lá no céu, e segundo a Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós, um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem, são temporais, e as que não se veem, são eternas, olha só, mais uma vez, a visão que nós precisamos ter, da nossa vida aqui, não só terrena, mas, por toda a eternidade, então, Deus está trabalhando na nossa vida, e Ele vai fazer o que for preciso, para nos preparar, irmãos, uma vez, que entregamos a vida a Cristo, então, nós precisamos perseverar, não é, nós precisamos, santificar a nossa vida, porque a pessoa, às vezes, aceitei a Jesus, já está tudo resolvido, entreguei minha vida a Jesus, e aí? E aí, irmãos, acabou? Não, tem uma caminhada, irmãos, tem uma caminhada, em segundo lugar, devemos enfrentar as provações, com uma fé perseverante, veja os versos 3 e 4, sabendo que a provação da fé, que vocês têm, produz o que? Perseverança, ora, a perseverança, deve ter ação completa, para que vocês sejam, perfeitos, e íntegros, sem que lhes falte, nada, eu acho, tão interessante isso, irmãos, não é, eu estava meditando, perfeitos e íntegros, a ideia de aperfeiçoado, que ninguém é perfeito, só Jesus, mas a ideia de você, está buscando, Deus está trabalhando, para que sejamos, santificados a tal ponto, de sermos perfeitos e íntegros, sem falta alguma, então é muito importante, entendermos que, a provação, vai fazer com que, sejamos preparados, sejamos fortalecidos, e santificados, cada dia, então, a perseverança, é importante, resistir, até o fim, para que sejamos completos, íntegros, amadurecidos, e, inabaláveis, conhece, crente, mais ou menos, existe isso, irmãos, eu sou um crente, mais ou menos, ou é, ou é, ou não é, eu sou um salvo, ou uma salva, mais ou menos, existe, mais ou menos, salvo, ou é, ou não é, a gente, a gente tem que entender, irmãos, que, quando a gente, nasce de verdade, no reino de Deus, para uma nova vida, foi uma ação, de Deus, a conversão, é uma ação, poderosa, de Deus, na nossa vida, quando nós somos selados, pelo Espírito Santo, e aí vem, o processo chamado, santificação, que é um processo, até a morte, ou até, a volta de Jesus, e aí vem o terceiro, estágio, que é a, glorificação, com essa cola toda, justificação, salvação, e glorificação, pelos três processos, que nós, vamos passar, e estamos passando, não é, então, a conversão, nós somos justificados, não é, então, e na santificação, a gente está vencendo, do poder do pecado, da nossa vida, né, então, na conversão, nós vencemos, a condenação, do pecado, o pecado, já não nos condena mais, certo, para aqueles, que estão em Cristo, já não há mais, condenação, então, nós vencemos, a condenação, do pecado, na santificação, nós estamos vencendo, o que? O poder, do pecado, da nossa vida, e na glorificação, não haverá, mais o que? presença, do pecado, não terão, teremos mais, então, nós venceremos, a presença, do pecado, porque estaremos, numa vida, glorificada, então, queridos, é importante, a gente, saber, que, nós precisamos, ter essa fé, perseverante, nessa caminhada, tem gente, que acha que, não, não quero, essa área, não na minha vida, eu, eu sou assim, eu, 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 eu só vou até certo ponto, e, enfim, irmãos, a gente pode escolher? sim, em determinado, até certo ponto, a gente escolhe, a gente, se eu não vivo, uma vida cristã, íntegra, genuína, automaticamente, eu não vou enfrentar, certas coisas, vou dar um exemplo, só rapidinho, mentira, se você quer fugir, de alguns problemas, você mente, porque isso pode, complicar alguma situação, você pode, não, eu vou mentir, que aí resolve a situação, mas se você não mente, se você fala a verdade, isso pode trazer consequências, e quantas pessoas, que sofrem consequências, por não aceitarem suborno, por não aceitarem, aceitarem certas coisas, corrupção, e uma série de coisas, que, não adianta a gente ficar só falando de político, não, é o nosso dia a dia, é o nosso dia a dia, que a gente tem que mostrar, honestidade, justiça, compromisso, no dia a dia, não é, então, às vezes, nas pequenas coisas, nós mostramos, que não temos compromisso, é, repito, mentira, fofoca, maledicência, é abrir um, uma embalagem, no supermercado, ah, eles têm muito dinheiro, vou, vou comer esse biscoito aqui, aí bota, a, a embalagem aqui, depois eu pego a embalagem, jogo fora, e, assim, pequenas coisas, irmãos, é o troco que veio a mais, é o dinheiro que você achou, que sabe de quem é, e, assim, o dia a dia, mostra quem você é, na íntegra, seu caráter, transformado ou não, por Jesus, então, nós vamos enfrentar muitas provações, então, não tem esse negócio, não, eu, eu, não quero isso, imagine Daniel dizendo assim, não, 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 cova de leões, não, 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 esse negócio de cova de leão, esses bichos estão famintos lá, eu não vou nem bater no chão, que era, isso era a verdade, nem batia no chão, porque no alto mesmo, outro dia, irmãos, foi o que que os cachorros pegaram lá, Rosane? Tamanduá, olha só gente, está em extinção, eu acho, tamanduá, nunca aconteceu de entrar um tamanduá, eu moro assim no pé da serra, não é, então, eu tenho três hot vales, e, quando eu vi, irmãos, o tamanduá, estava na boca, cada um puxando de um lado, rapaz, estraçalhando o bicho, não é, então, o que que eu vou fazer, quando eu vi, já estava morto, ontem, não, hoje, hoje foi um lagarto, que passou para o lado deles, morte não acerta, sanção não é morte não, sanção é muito forte, então, assim, voltando aqui, corva de leões, não, Misael, Ananias, Azarias, não, não, fornalha, não, eu vou até aqui, menos, a fornalha, agora, eles dizem assim, o rei, nós estamos prontos a morrer, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, agora, nós não vamos nos curvar, diante de imagem, estou pronto para enfrentar qualquer coisa, ser jogado nessa fornalha, imagina Abraão dizendo assim, senhor, você pode me pedir tudo, menos meu filho Isaac, não, isso não, isso não, essa provação não, imagina os apóstolos dizendo, não, ó, prisão e açoite, não, nós vamos testemunhar de Jesus, mas, imagina Estevão dizendo assim, gente, ser apedrejado, não, ser marte, não, eu vou até certo ponto, mas, ser apedrejado, não, imagina João Batista dizendo assim, degolado não, degolado não, eu vou parar aqui, imagina Jesus dizendo, cruz, não, e aí nós, lá no fundo, estamos dizendo, não, isso não, eu posso ir até certo ponto, mas, passar disso, não, sabe por que irmãos, a nossa mente fica impregnada, com essa mensagem, é, que hoje impera nos púlpitos, de só vitória, só vitória, só vitória, que o crente não passa por certos problemas, certas aflições, certas lutas, é essa mensagem, que está aí, assim, ó, bombardeando, você vai no YouTube, vai em qualquer, gente, é, é só mensagem assim, para levantar o ser humano, para exaltar o ser humano, muitas vezes, agora, lá no fundo, na mensagem bíblica, os cristãos verdadeiros, eles, eles, eles se consideravam, privilegiados, morrer, pelo nome de Jesus, era uma honra, morrer, pelo nome de Jesus, os gladiadores, lá, quando, iam lutar, né, tinham um costume de dizer, é, como é que é, nós morremos, o nome do imperador, não tem um negócio assim, vocês me ajudem aí, poxa, só eu que sei, assisto filme épico, né, nós, assim, a ideia é assim, nós, assim, ficamos honrados, por morrer em nome do imperador, ou, alguma coisa nesse sentido assim, imperador romano, né, então, os cristãos, não, eles se sentiam honrados, por morrerem, em nome do rei Jesus, estavam prontos, a morrer, em nome de Jesus, então, é preciso, essa fé, perseverante, para resistir, para ir em frente, terceiro e último lugar, devemos enfrentar, as provações, com sabedoria, Tiago fala, de sabedoria, não é, considerada, a princesa das virtudes, por muitos, não é, verso 5, se porém, alguns de vocês, necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, com generosidade, e sem reprovações, e ela lhe será, concedida, então, sabedoria, eu entendo, que Tiago, está falando, dessa sabedoria, saber discernir, bem as coisas, espirituais, ter uma visão, de Deus, da vida cristã, olhar, a vida, com os olhos, de Deus, sabedoria, para enxergar, essas oportunidades, que Deus nos dá, através das provações, que Ele quer nos abençoar, que a, a, a provação, é, assim, é uma bênção de Deus, disfarçada, Deus está nos abençoando, quer nos abençoar, através dessas situações, isso, irmãos, é visão, espiritual, Deus, está trabalhando, na minha vida, e teve um irmão, que orou, assim, um irmão, que trabalhava, em obra, ele falou, assim, Senhor, não tire, os andames, de dentro, de mim, alguns irmãos, não entenderam, andames, é que, quando os andames, estão armados, uma obra, está sendo feita, não é? então, ele usou, essa expressão, não tire, os andames, de dentro, de mim, porque o Senhor, está trabalhando, aqui dentro de mim, na minha vida, então, deixa Deus, trabalhar, tem essa visão, então, ele diz, peça, essa sabedoria, a Deus, agora, peça com fé, o verso 6, olha só, peça, saborei, com fé, em nada, duvidando, pois, o que duvida, é semelhante, o que? A onda do mar, impelida, e agitada, pelo vento, oração, tem que ser feita, pela fé, e ele fala, ele usa aqui, né, a, essa, essa expressão, onda do mar, é levada, para lá, e para cá, para lá, e para cá, conhece crente assim, que vai com as ondas, do momento, tem ondas do momento, irmãos, tem coisas de momento, que, acabam arrastando, muitas pessoas, não é, então, ele fala, da inconstância, da indecisão, algumas, algumas traduções, ânimo dobre, isso é, está aqui, está ali, uma hora, pensa de um jeito, outra hora, pensa de outro, uma hora, está firme, outra hora, não está, uma hora, está buscando a Deus, vou desistir, está firme na igreja, depois, vou para o mundo, vou, inconstância, um pé na igreja, um pé no mundo, é isso que Tiago está dizendo, não, não, não pode haver isso, se nós estivermos agindo assim, nós não vamos ser nem atendidos em oração, e Paulo, quando escreve aos corintios, ele diz, sede firmes e, constantes, sempre, abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é bom do Senhor, então, sede firmes e constantes, não é firmeza só num dia, numa época, é firmeza e constância, isto é, essa firmeza, direto, nós precisamos ter essa firmeza, irmãos, na fé, na vida cristã, então, a sabedoria, nos faz ter vitória em oração, não é, buscar Deus em sabedoria, para orar, sabedoria, para ter visão de Deus, diante das provações, sabedoria, para crer, que Deus, nunca perde o controle, a gente está sempre ouvindo isso, não é, irmãos, você acha que, em algum momento, Deus perdeu o controle, da sua vida, Deus não está, dirigindo as coisas, em relação, a sua vida, será que Deus, te deixou de lado, te esqueceu, em algum momento, às vezes, nós nos sentimos assim, não é, acho que Deus, está nem aí comigo, mais, Deus me esqueceu, eu já ouvi isso, muitas vezes, irmãos, estou desamparado, Deus esqueceu de mim, Deus não ouve minha oração, oro, oro, e nada acontece, então, irmãos, vamos aguardar, orar, com essa fé, e aguardar no Senhor, sem esmorecer, sem desanimar, sem murmurar, sem murmurar, sabedoria, irmãos, para dizer, como o apóstolo Paulo, Romanos 8, 28 e 37, que você conhece, sabemos, que todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu, propósito, 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 basta a palavra, irmão, propósito, Deus, tem, propósito, Deus te chamou, e tem um propósito, para a sua vida, e o verso 37, diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que, vencedores, por meio daquele, que nos, então, irmãos, nós precisamos, olhar para isso, ter essa convicção, essa certeza, que todas as coisas, não são algumas, pastor, todas, 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 contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, e que são chamados, segundo o seu propósito, e que nós, em Cristo, somos mais, do que, vencedores, três coisas importantes, para, enfrentar, as provações, com alegria, que é difícil, eu sei que é, não é, mas, lembrando, que Deus, está trabalhando em nós, não é, para a glória dele, para nos ousar, com perseverança, isto é, uma fé perseverante, não duvidando, não vacilando, não esmorecendo, mas, com firmeza, e constância, e com sabedoria, sabedoria, ser vitoriosa, em oração, sabedoria, para enxergarmos, de uma, da visão de Deus, as tribulações, as lutas, sabedoria, para enxergar Jesus, no trono da nossa vida, conduzindo, cada, detalhe, da nossa vida, eu vim, para o Rio de Janeiro, em, 79, 79, 81, 82, não é, no seminário, e, eu era lá, Vila Velha, Espírito Santo, e, Deus me chamou, já contei para os irmãos aqui, que eu disse, não, falei, qualquer um, menos eu, não é, e, mas, Deus, disse, é você mesmo, e acabou, e não tem esse negócio, não é, e eu me convenci, não é, Deus me convenceu, não é, que, que era eu mesmo, não é, então, eu vinha, em 78, planejei tudo, deixar o, o emprego, trabalhava na companhia Vale Rio Doce, sustentava a minha mãe, e duas irmãs mais novas, os outros, todos os irmãos tinham casado, já, cada um com a sua vida, então, eu, reuni a família, os irmãos todos, ó, vocês vão ter que, cada um ajudar um pouquinho, para sustentar a minha mãe, e as duas irmãs, mais novinhas, e, meu irmão, foi um problema sério, né, nove, filhos, olha só, nove, né, e, e tal, e, enfim, não foi, possível, não foi possível, e aí, eu tive que adiar, por mais um ano, a minha vinda, para o Rio de Janeiro, para estudar no Seminário do Sul, eu fiquei zangado, irmãos, eu fiquei zangado, né, eu queria, vir logo, queria, né, depois que eu, Deus me convenceu, eu falei, é isso, vou deixar tudo, vou abandonar tudo, e, e, tô indo, né, então, fiquei aborrecido, aí, meu pastor, pastor Luiz, Gilbrael, já, foi para a glória, ele era, pastor da igreja, da glória, mas, já foi para a glória, não, não glória, ela de vila velha, ele me chamou, disse assim, meu filho, ele usava essa expressão, meu filho, tudo isso, que está acontecendo, com você, Deus vai usar, para a glória dele, na sua vida, ministerial, tudo isso, não tenha dúvida, que Deus faz tudo, na hora certa, e, aquilo foi um bálsamo, para mim, eu, entendendo que, Deus estava no controle, de todas as coisas, e, enfim, eu nunca esqueci, daquela palavra, dele ao meu coração, tudo isso, Deus vai usar, para a glória dele, nada está acontecendo, por acaso, Deus, sabe o que faz, então, irmãos, é isso, as provações, vem, as lutas, dificuldades, nós não entendemos tudo, nós não alcançamos tudo, não temos explicações, mas, Deus, o nosso Deus, está no controle, de tudo, irmãos, amém, Deus sabe, de todas as coisas, fique de pé, por favor, nós vamos, amém, vamos orar, queridos, colocando a nossa vida, no altar de Deus, colocando as nossas lutas, nossas necessidades, irmãos, você pode deixar seu lugar, e ficar aqui com alguém, que está à frente, ao lado, em oração, vamos orar, colocando nas mãos de Deus, nossas necessidades, lutas, Deus as conhece, todas elas, e Deus não fica indiferente, irmãos, a nenhuma de nossas lutas, vamos crer nisso, pai, obrigado, obrigado pela tua palavra, que é viva, e eficaz, e ela não volta vazia, nós cremos nisso, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, a enfrentar as provações, com alegria, com uma fé perseverante, e com sabedoria, ajuda-nos a fazer isso, Senhor, mais uma vez, capacita-nos para isso, fortalece a nossa fé, as nossas mãos, Senhor, segura-nos, nas tuas mãos poderosas, estende tuas mãos, sobre essas vidas, que estão aqui, Senhor, clamando, pedindo a tua ajuda, o teu socorro, envia dos altos céus, o teu socorro, Senhor, nesta hora, ó Deus, o Senhor conhece, cada necessidade, esses irmãos que estão aqui, aqueles que estão, nos acompanhando, através da internet, abençoa-os também, ó Deus, toda honra, toda glória, nós sempre daremos ao Senhor, oramos, também, pelos dízimos e ofertas, obrigado, porque, o teu povo fiel, sustenta a tua obra, crendo que o Senhor, supre, todas as nossas necessidades, em Cristo, muito obrigado, Senhor, leva-nos para os nossos lares, com segurança, e na tua paz, oramos, agradecidos, em nome de Jesus, amém.